Olá pessoal, vocês sabem que eu gosto de uma determinada isca que chama-se bandback. Então hoje eu vou gravar uma variação dessa mosca, que eu até já gravei aqui, depois eu vou deixar a descrição nos meus vídeos. Mas roda a vinheta e vamos para o atado. A mosca chamada bandback é justamente por causa desta curvatura no anzol, que é voltada para trás. Por isso que ele é, o nome quer dizer, curvado para trás. Esse anzol até existia, eu não sei se fabricou mais, mas nada que você não possa pegar um anzol de haste longa e fazer uma dobra aqui, ok? Aqui você tem alguns anzols que tem haste longa que vocês podem encontrar. Vocês tem aqui o Sasame, o Spinner X, e tem esse anzol da Albatross, que pode ser utilizado, a referência dele é 92,611. Ele também tem haste longa e pode ser utilizado. Os dois funcionam bem. O que você precisa é fazer uma curvatura desta parte aqui, perto do olho do anzol, voltado para baixo. Vamos lá, bora para o atado. Para fazer essa mosca, segue a lista de materiais. Separa um fio de estanha. Eu estou usando o Bucktail. Você pode substituir por fibras sintéticas. Eu vou usar este yak sintético na cor preta. Eu vou fazer os acabamentos com esta lã. Eu mesmo fiz. Então, ela tem a lã acrílica com um pouco de brilho. Junto com o fio de estanho, eu vou cobrir com a Stubbing. Então, é uma forma de deixar um pouco mais bonito o acabamento aqui do fio de estanho. E, no final, olhos. E para a cola, eu vou usar cianoacrilato. Eu escolhi a viscosa. E vou usar um acelerador. Esse acelerador da Tecmond. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o fio de estanho. Esse padrão de mosca, ele vai nadar com um anzol, com a fisga do anzol voltada para cima. Ok? Aqui está pronto. Vamos lá. Fio de atado. Estou usando o fio... Optei por fio de nylon. Vou passar de um lado, do outro, para fixar bem. Ok. Pronto. Um pouco de cianoacrilato, para segurar o estanho no lugar. Agora, vamos fazer o Devin. Agora, vamos pegar os fios de Bucktail, que eu já deixei preparado. Vamos só, alinhar as pontas. Um pouco de brilho. Então, vamos pegar... Arce. T skin, um pouco de tronco. Turma. Um pouco de brilho. E aí, 6 segundos. Liizante. Agora, vamos trabalhar com as lãs, amarelo é o primeiro, vou fazer um aparo para os olhos aqui de amarelo, laranja e depois o branco e o preto. Eu quero colocar nesta direção, seguindo as fibras aqui para cima, então eu preciso colocar inclinado, para depois rebater, aí eu rebato as duas de uma vez só. Aqui, vamos rebater as duas. Agora, a laranja, só um detalhe da mesma coisa. Agora, um pouco de fibra do yak sintético. Vamos dar um acabamento aqui para essas pontas, deixar as pontas desalinhadas e eu quero que a parte preta tenha o tamanho da fibra mais longa, um pouquinho a coisa maior do que a fibra mais longa. Então, esse é o comprimento. O que eu faço e ponho a fibra mais curta para trás. Agora, faço o arranjo das cerdas para que elas fiquem bem por cima do anzol, bem por cima da ácido anzol. Vou prender aqui, muito bem. Vamos ver se ela está bem centralizada, quero bem por cima, não quero que ela desça. Eu quero essas fibras, as fibras que vão no dorso, que elas fiquem bem em cima da ácido anzol. As fibras fiquem o mais corretamente posicionadas. Então, antes de finalizar, vamos dar uma olhada de um lado ou de outro, ver se elas estão bem colocadas. Me parece que sim e eu já estou satisfeito. Agora faltam as duas últimas fibras. O preto eu vou colocar aqui por cima. E a fibra branca eu vou fazer nesta parte de baixo, que é a barriga. Então, bora lá. Vou começar com a branca. E por cima, as fibras pretas. Notem que eu deixo a maior parte para cá, para o lado do olho do anzol. 60 a 40. Então, um maior tamanho perto do olho do anzol. Estas fibras feitas com lã sintética, elas são excelentes porque elas dão um bom acabamento na cabeça. Então, é bem bacana de fazer e principalmente porque você já pode fazer o acabamento aqui e depois é só dobrá-las. Então, nós evitamos colocar linha aqui no olho do anzol porque pode dar um aspecto um pouco mais grosseiro à mosca. Ok? Não tem problema se você fizer. Mas, fazendo assim fica melhor acabado. Bom, agora é só pentear. Você pode usar uma escova de dentes. Essa aqui é de fio duro. Então, quando for comprar uma escova de fio duro é melhor. Ou então, você pode fazer uma escova usando velcro. Então, aquela parte mais... aquela parte que segura do velcro, você pode colocar num palito de sorvete. Vai funcionar muito bem. Inclusive, vai tirar melhor as fibras soltas. E depois pode usar a escova só para dar o acabamento. Veja, as fibras soltas acabam vindo aqui para a nossa escova. Agora, o que falta são os olhos. Ok? Então, eu estou usando olhos de 6mm. Esses aqui, eles têm uma barbela que pode ser inclusive atada usando a linha de atado. Eu vou usar a cola mesmo, tá? Então... Agora, o que eu preciso fazer é separar as fibras. Bom, o que eu fiz aqui foi separar as fibras. Para que eu possa encontrar a ácido do anzol. E agora, eu vou colocar a cola. Esse cianoacrilato é bem viscoso. Vamos colocar com a ponta da agulha. O cianoacrilato seca rápido. Mas esse viscoso, ele dá um tempo a mais para fazer o acabamento. Então, o que nós podemos fazer é usar esse endurecedor. Ele acelera que o cianoacrilato seque. Reparem como a lã... Essa lã aqui, eu mesmo fiz, eu usei lã acrílica, né? Mas você pode comprar como laser duck. Aí está. Essa é a mosca que eu tinha preparado para fazer. Ela é uma mosca bem divertida e muito rápida de ser preparada. Ok? As curiosidades. Você pode pescar com essa mosca em estruturas. Porque esta quilha de pelo vai dar uma certa proteção. E ela nada com a fisca voltada para cima. Se você não tiver, por exemplo, o bucktail, não faz mal. Troque tudo por fibra sintética. Faça do teu jeito. Mas ate essa mosca. Ela é bem legal. Bem interessante de fazer. Era isso que eu tinha para hoje. E eu quero só deixar alguns recados. Alguns agradecimentos. O primeiro agradecimento é sobre os feedbacks que vocês têm deixado ao longo do tempo. Esse aqui é um vídeo que inicia a série 2022. E vocês já devem ter notado que algumas coisas estão diferentes. Então, espero que vocês tenham gostado. Me diga se vocês perceberam alguma mudança. Se foi para melhor. Se ainda tem que melhorar alguma coisa. Por favor. Me dando feedback que eu melhore meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Deixe comentários. Inscreva-se no canal. E, principalmente, compartilhe nos seus grupos e com os amigos. Ok? Então, um abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.